Tersou! Tersou, amigas! Dia perfeito para ser feliz hoje. Bom, o Iago nessa altura de TV. Bom, meninas, vou começar aqui a fazer uma jantinha gostosa, né? Já tomei banho, já dei banho no Iago. Minha caixinha já tá ali, ó, só me esperando pra me animar. Bom, o que que eu vou tá fazendo? Deixa eu pausar aqui pra conversar com vocês. Pera aí. O que que a gente vai tá fazendo nessa noite chuvosa, fresquinha, gostosa aqui? A gente vai tá fazendo uma macarronadinha rápida, né? Coisa rápida, prática, maravilhosa assim, porque o Iago tá afim de uma macarronada hoje, que ele gosta muito. O Otávio não curte macarronada, muito menos de sardinha, né? Porque aqui eu e o Iago, a gente é apaixonada em macarronada de sardinha. Mas pro Otávio já tem arroz pronto, feijão pronto e carne de panela pronto. Olha que linda, deu uma pintadinha, ó, ficou maravilhosa. Então, meninas, eu vou tá esquentando o arroz, o feijão e a carne de panela pro Otávio e vou fazer uma macarronadinha rapidinha, maravilhosa, top, pra mim e pro Iago. Porque a gente é desses, nós amamos a coisa que engorda. Só que o Iago, né, é o perfil assim de modelo, né? Não engorda. Então, eu vou colocar água no fogo aqui, vou colocar vocês no tripé, pra vocês acompanhar tudo, o passo a passo. Aqui tá o tripézinho, ó, que eu ganhei de aniversário da minha irmã, linda, né? Porque ela sabe, se Deus quiser você, uma influencer de sucesso, ela já tá, né, postando em mim, a nós família, tamo junto. Então, eu vou colocar vocês aqui no tripé, meus amores. Peraí. Peraí. Que, né, vai fazer esse evento, essa janta hoje, maravilhosa. E tem muitas seguidoras aí que gostam, né, de algumas receitinhas minhas. Gente, aqui, como eu sempre falo pra vocês, é tudo simples, tá? Minhas comidinhas também é simplinha, gostosinha, eu faço no capricho. Mas é coisa simples, tá? Não tem nada, nós amamos umas comidinhas assim gostosas, ovo, coisa simples, rápida, né? Minha sardinha, com nós aqui não tem tempo ruim, não. Peraí, deixa eu erguer aqui. Então, é isso, meninas. Vamos colocar aqui nossa bonitinha. Pronto. Como eu vou fazer macarronada, né, meninas? Eu vou tirar essa daqui da minha, aqui, meu tapetinho rosa, pra não sujar, né? Porque vai que caia alguma coisa aqui, me suja, não, porque eu sou dessas, enfeite é enfeite. Aí eu vou tirar, vou guardar bonitinho, porque eu vou fazer molho, né, meninas? E molho é perigoso. Aí a gente guarda. Porque a gente cuidando, né, as coisas duram bem. Aí eu vou colocar vocês aqui numa posição boa, vou pegar uma panelinha aqui. Calma aí. Colocar água aqui. Vou colocar vocês aqui assim. Ligar aqui o fogo. Pronto. Vou colocar, meninas, ó, Ana Maria, um fiozinho de óleo, tá? Alguém pode perguntar, ah, mas por que, gente? É costume, aprendi desde pequena com a minha mãe, então eu sigo, sabe? É desse jeito. Por favor, não falem das minhas panelinhas velhas, tá? Porque eu ainda vou chegar no nível, vou comprar um jogo de panela maravilhoso, tá bom? Se apareceu alguém aí de mimimi, tralala, já tô avisando. Minhas panelinhas, vem aqui, meu, gente. Eu tenho esse joguinho aqui, nossa, deixa eu ver quantos anos tem. Acho que tem oito. Não, oito anos não. Eu comprei esse joguinho de panela aqui quando o Iago tinha um aninho. Tem sete. Sete aninhos só. Porque o Iago tem oito, né? Então é isso, menina. Então deixa eu pegar aqui o macarrão que eu vou estar fazendo. Ó, agora eu vou colocar vocês aqui na mesa. Vou virar vocês pra cá. Ó, eu vou deixar minhas coisinhas. Eu pego sempre dois molhos, né? Porque eu gosto de, assim, um molhinho bem molhadinho, né? Mas eu vou fazer pouquinho, né? Porque, no caso, é só pra mim e pro Iago. Mas eu sempre deixo dois molhos aqui à mão. Se precisar, eu coloco mais um pouquinho, entendeu? Porque eu gosto de bem molhadinho. Eu não gosto de macarrão nada seca. Então é isso que eu vou estar usando. Vou usar essa sardinha aqui também. Gente, é mais em continha que eu encontro no mercado, né? Mas ela é muito boa. Maravilhosa essa marca aqui, ó. Pescador. Essa daqui já é com molho de tomate. Por isso que eu uso ela. Vou usar essa. O macarrão que eu vou estar fazendo. Vai ser, meninas, esse daqui. Padre nosso. Com o Iago ama, né? Por ele ser mais pequenininho, né? Facilita mais. Porque ele comer, ele gosta bastante. Aí eu vou fazer bem pouquinho, né? Vou fazer uma quantidade só pra agora, pra mim e pro Iago comer, né? Porque arroz e feijão já tem pro Otávio. Então é isso que eu vou estar usando. Aí, meninas, eu vou usar no meu temperinho normal, que eu sempre uso, é, pra temperar meu molhinho de macarrão, alho, tá? Alho normal. E um pedacinho, opa, não tá focando. Ó, ó, alho. E um... Essa daqui é outra latinha. Essas latinhas eu comprei, gente, com bolachinha, mas aí eu vou achar elas tão bonitinhas, eu uso. Mais um pouquinho. Se precisar, tá? Um pouquinho. De sazão. E eu uso também um pedacinho de caldo de carne, tá? É isso. Só um pedacinho, bem pequenininho, né? Enquanto tá fritando com o alho e a sardinha. Um pouquinho de sazão. E pra finalizar, se precisar um pouquinho de sazão, eu coloco. Às vezes nem precisa, tá, meninas? Então, é isso por... Opa! É isso por enquanto. Espremedor de alho. Quer dizer, triturador. Triturador, meninas. Agora, sabe o que eu vou fazer? Olha o fogo. Vou ter que fechar a porta da sala, peraí. Por causa do vento. Bom, meninas, já peguei o feijão. Vou tá esquentando já, né? A carne de panela que tá aqui. E vou tá pegando o arroz. E vou tá esquentando já, né? Pra deixar pronta pro otávio. Eu não sei onde que enfiei meu isqueiro. Achei. Feijão. Eu vou colocar um pouquinho de água, né? Falta muito. Colocar um pouquinho de água no arroz e no feijão, né? Pra esquentar. Fica soltinho, viu, gente? O arroz. Aí eu espero que ele tá bem em fogo baixo. O feijão eu vou dar uma mexidinha. Porque é só esquentamento que já tá pronto, né? Que ontem o Otávio nem jantou, foi dormir. Aí acaba sobrando bastante punho. Tá bom. Aí, pronto. Só aguardar a carninha também. Na hora que começar a esquentar, eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, gente, é tudo simples, sabe? É uma simplicidade. A gente vive aqui, a gente vem feliz, né? E é assim, tudo feito com muito amor e carinho. Vocês vão ver minha macarronada que vai ficar gostosinha. E a gente ama, gente. Nossa, não precisa nem ter carne moída pra mim. Só tendo sardinha, filha, eu amo. Sabe do que que o Otávio gosta? O Otávio gosta macarronada ali óleo. Ele gosta bastante. Aí, às vezes, eu faço, sabe? Um pouquinho de macarronada de sardinha pra mim e um pouquinho ali óleo pra ele. Ai, mas dá muito trabalho. Mas como hoje tem carne de panela, que ele ama também, né? Então, por isso, eu nem vou fazer macarronzinho ali óleo pra ele. Aí, ele vai comer bastantinha, que ele ama carne de panela. Então, hoje tá... Nem preciso fazer macarrão ali óleo. Só vou fazer macarronadinha pra mim e pro Iago mesmo. Deixa eu ver se a água já esquentou. Bom, meninas, eu troquei de... Coloquei a panelinha pra frente, né? Pra ficar melhor pra vocês terem a visão. Agora, eu vou colocar o macarrão, que a água já tá fervendo já. Meninas, me lembrei que eu tinha um pouquinho de macarrãozinho aqui ó, que sobrou guardado. Vou tá usando esse. Então, eu nem vou abrir o pacote novo. Ainda bem que eu me lembrei ó, que eu guardo aqui. Tudo o pacotinho que tá aberto. O pontinho aqui tá bom. Pronto. Vocês lembram na organização de compra que eu falei pra vocês os pacotinhos que estavam abertos, né? Eu peguei e guardei dentro o trigo nesse, macarrão. Então, arrasou. Nem vou. Ó, meninas, nem abri, ó. Tá fechadinho. Vou aproveitar esse daqui, né? Usar esse daqui, que já tava ali guardado, né? Pra não perder, né, gente? Porque hoje em dia, né, a gente tem que aproveitar tudo. Não pode perder nada. E foi, Yara? Tá, mas eu vou botar tudo branco. Ué? Não vou jogar mais. Que estranho. Meninas, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu esqueci. Eu uso também, no meu molho, é... como chama? Coloral? É, pra ficar vermelhinho, sabe? Aí eu deixo eles guardados aqui dentro desse potinho. Olha, gente, que cor linda, maravilhosa. Aí eu gosto muito de colocar no molho, sabe? Pra ficar vermelhinho. Quem mais faz isso? Eu aprendi com a minha mãe. Aí até hoje eu levo essa dica comigo. E fica, gente, um arraso. Muito bom. Aí eu vou até deixar ele aqui, pra mim não esquecer. Então é isso. Até daqui a pouco eu já mostro pra vocês o andamento. Bom, meninas, vamos finalizar agora o macarrão. Né? Porque... Olha só a pontinha que eu coloco. Tá vendo, gente? Só uma pontinha só. Uma pontinha bem pequenininha. Ó, vou mostrar a carninha pra vocês. Que luxo que ficou. Quer ver? O arroz também já tá quentinho. O feijão também. E a carne também. Vou estar mostrando pra vocês. Olha. É o poder. Olha como ficou, meninas. Que delícia. Olha, cheio de pedacinho de carne. Gente, isso daqui tá maravilhoso. Otávio ama. Ó. Tá bem quentinho. Eu já chamei ele. Tá lá dormindo, sabe? Deitado, porque ele acorda cedinho, né? Já chamei ele pra vir comer, senão vai esfriar. Aí. Não acordou. Agora eu vou finalizar aqui o macarrão. Porque o Yago tá tininha de fome. Tá até estressado já. Tanta fome que ele tá. Aí assim, meninas, o que eu faço, sabe? É bem simples aí. Eu coloco o alho. Um pedacinho bem pequenininho de caldo. Aí eu já vou colocar o molho. Aí eu espero dar uma douradinha aqui no alho. Pra derreter esse pedacinho de caldinho. Opa. Aí eu já coloco também a sardinha. Que aqui a gente ama. Deixa eu ver se eu consigo tirar a espinha aqui da costelinha dela. Sabe? Esses espinhas aqui, ó. Bem... Não é muito fácil tirar não, viu? Mas eu tento. Mas dá pra comer tudo, né? Tá bem que essa espinha assim que não tá ajudando. Pronto. Aqui, meninas, na minha... Eu já coloco um pouquinho também de... Sabe? Pra já ir pegando corzinha. Aí eu amo colorar. Apaixonada. Também... Mulherzinha de coração tá difícil aqui. Prontinho até aí. Olha como dá pra usar bastante, ó. Sobra bastante, tá vendo? Macarrão e água. Agora eu já coloquei o molho também, meninas. Colocar um pouquinho de água aqui, né? Pra aproveitar bem, porque ainda não tô rica. É aqui, pronta. Aquela mexidinha, né? Baixei o fogo já. Aí, meninas, eu vou tá acrescentando um pouquinho de sazão de massas. Aí eu vou provar o... Vou ficar provando o sal, né? Pra ver se vai tá bom já. Aí eu coloco um pouquinho, mexo. E aquela televisão ligada, Iago? Você vai assistir? Ah, mas tá aí no fundo do quintal? Tá ótimo de sal. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho só de molho. Filho, sai daí da água. Mais um pouquinho eu vou colocar. Pronto. Molho aqui a gente paga baratinho, meninas. Um real e é maravilhoso. Deixa eu pausar aquela televisão da sala, porque misericórdia. Vai lá assistir, então. Inclusão alta da pega. É, eu gosto da foda, né? Eu gosto de carinho demais. É, eu gosto. Hum, muito bom. Nem gostei o macão pra vocês, né? Aqui, meninas, ó. Só no talento, eu acho que essa panela vai ficar até pequena. Aí, meninas, molho finalizado. Agora vamos tentar colocar nessa panela, né? Tô achando muito pequenininha. Porque parece que o macarrão rendeu, hein? Aqui. Mas vai ser igual o coração de mãe. Ó, cuidado. Ó, eu creio que vai dar sim. Vamos dar uma mexidinha aqui. Olha, gente, maravilhoso. Vocês não estão sentindo o cheirinho. Ó. Ó, gente. Ó, deu certinho, meninas. Hum, maravilhoso. Vou ter que colocar pro Iago já. Ó, então ficou top, hein? Então, meninas, nossa jantinha de hoje, essa macarronada aqui maravilhosa, cheirosinha. Já vou tá dando papazinho pro Iago. Carninha de panela. Opa! Embaçou. Arrozinho. E feijão. É isso, meninas. Vou colocar aqui pro Iago, peraí, um momento. Vou colocar vocês aqui no tripé. Bom, meninas, espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Agradeço pelo carinho, tá bom? E todas que estão chegando. Muito bem-vindo. Seja bem-vinda a nossa família. Então, essa nossa jantinha simples, porém muito gostosa e caprichada de hoje. Essa terça chuvosa, meninas. Olha, ficou, tá? Uma delícia. Olha, o cheirinho maravilhoso. Agora, ó, quentinho. Vou tentar desligar o fogo já, ó. Vem, amiga, jantar com a gente. Boa noite, meninas. E até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fui. Tchau, suas lindas. É nóis, família. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.